Música Olá, boa tarde. O NIT Notícias já está no ar. Até o dia 2 de agosto, a Prefeitura de Aracaju mantém a semana de luta contra as hepatites virais, sífilis e HIV em todas as unidades de saúde. Até o dia 2 de agosto, acontece a semana de luta contra as hepatites virais. Para falar sobre o evento, estamos aqui com Débora Oliveira, uma das organizadoras. Débora, boa tarde. Qual é o objetivo dessa semana? Boa tarde. Dia 28 de julho é o dia mundial de luta contra as hepatites virais. A Secretaria de Saúde, através do programa de DST AIDS e Hepatites Virais de Aracaju, está fazendo essas ações para levar à população a necessidade e importância da prevenção às DSTs. E quais são essas hepatites virais? As hepatites hoje conhecidas são as hepatites A, B, C, D e E. Mas as hepatites que são sexualmente transmissíveis são as hepatites B e C. A hepatite B tem vacinação em todas as unidades básicas de saúde, estão disponíveis. E a partir desse ano, o Ministério da Saúde fez uma ampliação da idade da faixa etária para 49 anos. Então, essa vacinação não está disponível apenas nessa semana, mas por todo o período de continuidade. Além da vacinação, tem os testes rápidos para hepatite B e C, que são realizados no Centro de Testagem e Aconselhamento, na Rua Bahia. Débora, como é que foi feita a divisão da programação do evento? Nós estamos realizando os testes rápidos no CTA, que é esse Centro de Testagem e Aconselhamento, para o teste rápido de HIV, sífilis e hepatite B e C. Estamos realizando em algumas parcerias com empresas e também na Praça General Valadão, no dia 1º de agosto. E esse laço amarelo que você está utilizando, o que é que ele significa? Esse laço amarelo, ele é o símbolo de solidariedade às pessoas que vivem, que são portadoras de hepatites. Obrigado, Débora. Guto Oliveira, para o NIT Notícias. Também na sexta-feira, dia 2, jornalistas sergipanos vão às urnas para eleger a nova diretoria do Sindicato dos Jornalistas de Sergipe. No próximo dia 1º de agosto, acontece a eleição para o Sindicato dos Jornalistas de Sergipe. Para falar sobre isso, estamos aqui com Caroline Santos, presidente do Sindicato dos Jornalistas de Sergipe. Boa tarde, Caroline. Primeiro, eu gostaria de saber qual é a importância dessa votação? É importante para os jornalistas exercer o seu direito de voto para eleger a direção do sindicato do qual eles são filiados. Como em toda instância democrática, é preciso que os seus filiados possam exercer o seu direito, não só no momento da eleição, mas em outros momentos. Mas você tem esse momento da eleição que é importante que todos os jornalistas exerçam o seu direito. Que no dia 1º procure o sindicato. Vai ter uma urna fixa no sindicato, vão ter mais três urnas fixas que vão constar na TV Sergipe, no Jornal da Cidade e no Correio de Sergipe. E vai ter também uma urna volante que vai percorrer secretarias de Estado, órgãos, lugares menores. São essas cinco possibilidades, vamos dizer assim, que os jornalistas sergipanos vão ter que votar. E a gente insiste que isso é muito importante, é necessário um quórum, até porque, voltando à questão, o sindicato é uma entidade democrática e precisa que os seus filiados, que aqueles que estão ali no sindicato, possam exercer esse direito de votar. Quando e quem pode votar? Olha, a eleição vai ser no dia 1º de agosto, das 8 da manhã às 19 horas. E estão aptos a votar todos aqueles que estão quites com suas obrigações sindicais. O regimento eleitoral permite, inclusive, que o jornalista que não está adimplente com suas obrigações sindicais possa fazer a quitação da dívida e votar. Nesse caso, houve uma resolução da direção do Sindijó para que as dívidas até 31 de dezembro de 2012 fossem anistiadas. Então, você, jornalista, que está inadimplente com o sindicato, pode fazer a quitação da sua dívida equivalente ao ano de 2013 e exercer o seu direito de voto no dia 1º de agosto. Quantas chapas já estão inscritas para essa votação? Veja só, na reabertura do processo eleitoral, a gente teve a publicação do edital, que foi dia 20 de julho, e cinco dias após a publicação do edital para a inscrição de chapas. Então, esse prazo está terminando no dia 25 e está aberta a inscrição para quem quiser fazer, colocar uma chapa para disputar. Afinal, foi aberto um novo processo eleitoral. Obrigado, Caroline. Guto Oliveira para o NIT Notícias. Esse foi o NIT Notícias de hoje. Uma boa tarde e até amanhã.